Olá família Canção Nova, estamos começando a Bíblia no meu dia a dia. Neste início uma frase de São João Paulo II para nos motivar no nosso estudo de hoje. A frase diz assim, doar a vida é o caminho da alegria. Que esta frase nos inspire para o nosso estudo de hoje, que está em 2 Coríntios 3, de 1 a 18. Pega aí caderno e caneta, porque está no ar a Bíblia no meu dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para a gente se preparar para o nosso estudo, quero convidar vocês para a gente rezar a oração pela família. Que está aqui no meu livro, Papa Francisco às Famílias, os segredos para a conquista de um lar feliz. Que esta frase, que está justamente no capítulo sobre o Evangelho da Vida. Que esta frase, esta oração da família, inspire todos nós para que as nossas famílias sejam verdadeiros cenáculos. Jesus, Maria e José, em vós nós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. A vós dirigimos-nos com confiança, Sagrada Família de Nazaré. Faz também das nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração. Autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais nas famílias se vivam experiências de violência, fechamento e divisão. Quem quer que tenha sido ferido ou escandalizado, receba depressa, consolação e cura. Sagrada Família de Nazaré, desperta em todos a consciência da índole sagrada inviolável da família. A sua beleza no desígnio de Deus, Jesus, Maria e José, escutai, atendem a nossa súplica. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E assim a gente começa então o nosso estudo de hoje, que está em 2 Coríntios 3, de 1 a 18. Os Fiéis, Carta de Recomendação Será que começamos de novo a recomendar-nos? Ou acaso precisamos, como certas pessoas, de cartas de recomendação para vós ou da vossa parte? Vós é que sois a nossa carta, escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos. Todo mundo sabe que sois uma carta de Cristo, redigida por nosso intermédio, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, os corações. O Ministério da Nova Aliança É por Cristo que temos tal confiança perante Deus. Por nós mesmos, não somos capazes de pôr a nosso crédito qualquer coisa como vinda de nós. A nossa capacidade vem de Deus, que nos tornou capazes de exercer o Ministério da Aliança Nova, não da letra, mas do Espírito. E aqui a gente dá uma pausa para perguntar para o Padre Cláudio, qual o sentido dessa frase? Deus que nos tornou capazes de exercer o Ministério da Aliança Nova. O que é essa Aliança Nova, Padre Cláudio? Olá caros irmãos e irmãs, no terceiro capítulo da nossa segunda carta aos Coríntios, Paulo vai transmitir uma das suas mais belas passagens. Vai falar da nova aliança, deste novo tempo que se abre em Jesus Cristo. Se olhamos aqui ao início do capítulo terceiro, Paulo vai dizer que o Espírito de Deus não escreve mais em tábuas de pedra, mas escreve a sua lei nos nossos corações, a lei do amor. Essa profecia já está presente lá em Jeremias 31, 31, 34, e do qual Paulo toma, dizendo que esse tempo chegou a uma nova aliança em Jesus Cristo. Tanto que ele vai comparar o apostolado, o novo ministério, com o antigo ministério de Moisés, dizendo que o ministério de Moisés foi muito glorioso. E realmente o foi, nós sentimos nas páginas, lendo o texto do Êxodo, mas aqui Paulo diz que o ministério em Jesus Cristo, o apostolado que é exercido a partir de Jesus, possui uma glória ainda maior. Esta é a nova aliança. Não mais a aliança firmada em tábuas de pedra, aonde nós obedecemos a Deus por uma lei, por uma obrigação, por um mandamento, mas agora nós obedecemos porque somos filhos, porque Jesus nos adotou. Esta é a nova aliança. Porque Deus escreveu a sua lei nos nossos corações. E, portanto, obedecemos a partir do coração, da nova condição que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Obrigado, Padre Cláudio. E já no final, aqui do versículo 6, tem um princípio eterno. No capítulo 3, versículo 6b, A letra mata, o Espírito, é que dá vida. Se o ministério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés, por causa de seu fulgor, ainda que passageiro, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito? Pois, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o ministério da justificação. Em comparação com esta glória muito superior, já não aparece mais como glória o que naquela época tinha sido glorioso. Pois, se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. Tendo uma tal esperança, procedemos com toda a segurança, e não como Moisés que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não vissem o fim de um brilho passageiro, mas o entendimento deles ficou embotado. Até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, esse mesmo véu continua descido, porque só em Cristo ele é removido. Até o dia de hoje, quando leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles, mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Todos nós, porém, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor, e segundo esta imagem, somos transformados de glória e glória pelo Espírito do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Qual a mensagem do Senhor para nós no dia de hoje, diante dessa leitura que fizemos? É bonito ver aqui este pedido de São Paulo, quando ele diz que nós somos a carta escrita, todo mundo sabe, vós é que sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Se você e eu, se nós somos esta carta escrita, qual a mensagem que nós temos levado às pessoas? Nós estamos aqui nos perguntando ao Senhor, Senhor, qual a mensagem que o Senhor tem para nós no dia de hoje? Mas nós podemos também nos perguntar, qual a mensagem que nós estamos levando para os outros? Se alguém chegasse para nós e nos perguntasse, qual a mensagem de Deus que você tem para mim no dia de hoje? O que você diria? O que você falaria? Ou na sua comunicação, nas suas conversas do dia a dia, seja pessoalmente, seja pelas redes sociais, qual a mensagem que você tem levado para o seu próximo? Para as pessoas com quem você se comunica? O Senhor está nos pedindo hoje, que nós sejamos, que nós sejamos, ou pessoalmente ainda, que eu seja, esta carta de Deus para o meu próximo. E de que maneira colocar isso em prática? Se eu sou mensagem de Deus, qual a mensagem que o Senhor está pedindo que você seja? Como aplicar isso na sua vida? Qual a mensagem que você pode levar para as pessoas? Será que você pode ser uma mensagem de esperança, uma carta que leva esperança, uma carta que leva alegria, uma carta que leva consolo, ou por que não, uma carta de exortação, como tantas vezes Paulo fez, uma carta de exortação, uma carta de consolo, uma carta de renovação, uma carta de oração? Será que Deus está pedindo isso a você hoje, que você leve oração? Ou uma carta de caridade, uma carta de amor? Que esta carta que você é convidado a ser, possa produzir efeitos na vida das pessoas. Nós queremos concluir esse momento com uma oração, pedindo ao Senhor que Ele mesmo vá escrevendo esta carta da qual nós somos portadores, nós somos uma carta de Deus. Que o Senhor nos ajude a tomar consciência dessa nossa identidade e missão. Somos carta de Deus para o nosso próximo, para as pessoas com quem nós convivemos, nos relacionamos. E que alegria, não é? Antigamente, quando a gente recebia uma carta de um familiar distante, hoje nós temos as redes sociais que facilitam tanto, mas como era bom receber uma carta com uma mensagem da família contando ali como estava e a gente sabia como eles estavam. O Senhor também espera que nós sejamos esses portadores dessa mensagem de Deus. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria, ou uma mensagem de exortação, de caridade, uma mensagem de oração, que o Senhor nos ajude. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a ser estes teus mensageiros também, a sermos portadores de uma mensagem, de uma carta, que o Senhor fala ao coração das pessoas. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos esta graça. Nós te pedimos pelo teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor, do qual nós somos templos teus, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos. Continue aí a sua reflexão, anotando a mensagem do Senhor para você, de que maneira você pode colocar isso em prática. A gente se encontra no próximo programa A Bíblia no meu dia a dia. Até lá! CançãoNovaPlay.com Assine já!